A mina quer loucura mas não sabe como é Sotaque não é francês mas tenho a pele de um bapé E falta confiança diz que o rato dele é leve Esquece a usar pequeno e já pagaste o lado negro Os ventos se eu aprendi em direção do norte eu não estou bem Minha saudade é tão profunda não sei quando vens Os teus retratos já não falam não me sinto bem Na tua roupa já não sinto mais exufrucante Sempre estás comigo já não basta em pensamentos Achei que fosse um dia ou dois já passou um ano Saudades criam consequências nesses coloridos Amizades na bairra que um gajo já pensa que é demais Já pego uma mina mas só penso nas tuas coxas Beijo outra boca mas não sinto a mesma coisa Hábitos ruins tu mexes com a minha cena Preta negra da minha teira Ai que cena, fós rec eu estou Little crazy, little crazy Tô a ficar maluco Tô maluco baby, tô maluco Tô a ficar maluco Tô maluco baby, tô maluco Tô a ficar maluco Tô maluco baby, tô maluco Tô a ficar maluco Tô maluco baby, tô maluco Sinto a cena dentro do meu dream Yeah yeah Estou a fazer loucura e sou pra ter você por perto Demônios dizem calma que compensa com outros corpos A vida é um tic tac, a cada carne é um checkmate Já não dou a outra fase, tu pegaste a minha metade Fantasias louca, um gajo já sabe como é Trepar a noite inteira é de comer como ninguém Brigar por um copo de água tu já sabes como é Boa é fixe, boa é nice Calma aí bebe Não viu nada, menina pra lá Eu tô disposto a dar teu mundo agora fala lá O céu e a lua como o bonde agora vem pra cá Esqueça todos os trabas também brinco de videomaker Freaks dão buquê eu dou a erva do macelle Não, não é Bonnie Klein eu sou mais com que irumeão Me tá querendo comer o teu corpo inteiro mon amu Preto favelado com Shimbila do Bantu Sabes que eu adoro o seu graiado no menu Já fizemos tudo agora somente eu e tu Tu a ficar maluco Don't worry Purchase your tracks today Purchase your tracks today Purchase your tracks